Agradecemos Ó Jesus Porque morreste Lá na cruz Teu santo sangue Que nos traz Justiça Verdadeira Paz Jesus Ver homem Ver o Deus Ó vem salvar Os crentes Teus Liberta-nos Do terno Horror Guardando-nos Em Teu Amor Estende-nos A Tua Mão Alívio Da E proteção Que sob a cruz Possamos ter Real consolo Nos sofrer Certeza plena Tu nos dás De que jamais Nos deixarás Tu és o guia Que conduz Pela aflição A eterna Luz Pela aflição Certeza plena A CIDADE NO BRASIL